Não tem caralho, mas bora. E rumado? Ai não. Fiz uma direita onde tenho que jogar pés, mano. Esquece. Mano, eu o PES só consigo jogar rumo ao Estelato, mano. É, é, era o que eu estava a jogar. Mano, no FIFA foi uma carreira como jogador, é meu merda. É, foi por isso que eu comprei pés, mano. Eu também, quando estava com isso, em saldo, comprei também. Já nos jogava a pés desde o 14, mano. Olha, antes fui para aqui e jogava a pés. Sai, Mia. E o FIFA também, acho que o FIFA... Deixei de jogar a FIFA no 16 e voltei no 19. Sai, Mia. Eu sempre cheguei a FIFA e... Porque é para o PES há 2 anos. Agora voltei para aqui. O PES há mais 6, mano. É mesmo? Tens lá uma equipa do caralho. Só o Icon e o caralho. Uma jogabilidade e o grafismo. É, é. É diferente, não vou chegar com um jogador e passas por todos. É, é totalmente diferente. É mais simulador. É mais simulador. Este jogo parece que é mais básico, não é assim. Este. Sim. Parece que o campo tipo do PES, mano, parece mais largo, mano. Já. Parece mais estreito. Não sei, não sei explicar. Parece maior. É. Parece que tens pouco espaço para jogar, mano. Todas as defesas daqui estão-me a foder. Mano, estou tapado e ele vai passar para mim, mano. É que se o PES batesse como antes, mano. Acho que eu me indicava mais a peste do que a fez. No jogo. Grande passe, viu? A cena deste jogo é o Ultimate Team. Ai ai, o Pro Clubs também é fixe. As Pro Clubs é fixe, o Ultimate Team é um lixo. Acho que é mais isso. É um quê? Um lixo. Um lixo. Vai à bola, filha da puta, está à espera, meu? Um lixo. 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 曲ar só no clube, Attoque não, não poderia entrar com o porto? Estava fora. Estava fora. Estava fora. Eu estava todo lá. Eu estava na direita. Estava fora. O que a bola passa ali para mim? O gajo tocou. Eu nem vi o gajo, meu. Sei. Xiiiis. Vejo-te mais, aprende. Xiiiis com fratura. Vamos lá pessoal, temos de começar a aprender a jogar no X. Até chegarmos à área. Exatamente. Deixei-me passar lá. É, mano, acertei-te mesmo e cheio bem. E foda-se. É, você viste um bocado muito. Estás lá. Mano, é um bocado muito. Bem, ele nos deu um caminho. É nosso, não é? A crequinha. Bem, o jogo dominou na posse. É realmente foi impressionante. Se eles mantêm essa pressão, você sente que o gol vai ser. Fique calmo, sem panique. Tem um pouco mais qualidade na frente do gol. É um ato de trás. É um ato de trás. Vai bem. Tô brinço. Um ato de trás. É louco. Onde está? Bem, aqui está o replay. E eles dizem que um guarda não deveria ser morto em seu poste. E ele fez essa erro e foi punizado. Um grande erro para mim. O que é o gol? Não sei. Ele dormiu tarde. Isso parece promissível. Por que? No meio das dez às duas e meia. Chego. Olha o segundo. No meio das duas e meia. Filha da puta. Por que na ponta pede baliza. Isso é para eu estar à baliza. Mano, não tenho remato com esse boneco. Não tenho defesa e passe. Estou com a defesa direita. Eu não pudei. Ah ok. Um crequinha. Gomes. Gil. Foda. Esta merda parece a maldição. Coisa e tal. Fazer passos para o Tomás em desmarcação. Um dois. Um dois. Um dois. Dois. Três. Bem chulé. Essa foi para o banco. Não é? Um dois. Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí É uma grande margem para erro quando se trata de atingir a volei É uma técnica muito difícil, mas é muito vale a pena Ele tinha ido e ele falhou, mas ele vai ter uma oportunidade Afrikan people Mano, foi o outro de cruzamento Mano, foi o outro de cruzamento que já vi na vida Mano, foi o único de cruzamento que já vi na vida Olha aí, caralho, esse cabeceamento, moço, do pequeno, falta-se capaz, moço, tenta jogar mais de lado, mais de um jogador que está mais perto, se não é que eu estava a ver o Sama, a desmarcar-se. Pois, às vezes esse não é só o teu, atenção, é o problema de todos nós, queremos logo fazer a desmarcação, mas o gancho tem que começar a habituar a não fazer logo a desmarcação, porque ele só está sozinho, estás a perceber? E o que é que acontece? Acontece que ele está com 3 ou 4 jogadores, pá, ele até pode ter o gosto de conseguir citar. Eu não sei se eu passasse para uma pessoa que tivesse melhor para passar aqui. Olha lá, está ao lado mesmo. É, eu percebi, tipo, se metesse no Carleitz, a Carleitz... Nós mudámos esta tática por uma razão, porque nesta tática estão ali 4 gais no meio campo. Estás a perceber? Estes 4 gais no meio campo, antigamente só tínhamos 2. Estás a perceber? Mano, mas é realidade, mano. O que é que se faz mais nessa equipa? Linha, linha, linha a cruzar. Mas olha que assim também, tipo, nesta formação lá atrás tem que estar mais avançados, mano. É só eu e o Ive que temos que abrir mais, mano. Mas se o Ive vai, eu fico atrás, aqui com o Gilman, não subo-me porque não vale a pena. E eu praticamente nunca estou na aula, só fui uma vez que fiz aquele cruzamento, mano. Ah, estou aqui no meio. Tá lá o seu Luiz. Ah, acho que já desmontou tanta bola ali. É louco, tio. Queres para o Valeu, primeiro? Toma. Ai, chulei. Por que erro, mano. Foi falto, mano. Olha, ele entrar na área, ele entrar na área. Fica com esse, fica com esse, fico com esse. Fica com 4. Cai, caiga no X, óbvio. Acho que é. Só o capitão, mano. Não, às vezes não é o capitão, às vezes é um jogador qualquer. Não quero. Olha que eu não tenho a certeza. O corte dos defesas e chutes e tudo, dos botes, aí sim, qualquer um. Eu sei, mano. Eu percebi-se. Há um bocado estava a jogar copo com o Felipe, foi um lance parecido. Lembra-me-as-te ao Felipe? É que a galera polingar de gás mano para o Maxi Mano. É similar a este. Ah, estou aqui sozinho. Vou passar para o bot. Tomás. Vieira. Ah, é a ponto de nós, mano. Não, eu voltei mesmo para trás, mano. Já estava a vir o Gil e o Ivo a irem, mano. Voltei para trás. É aí para o antes, mano. Uh, DJ, não come mais bem, Tom, é? Tem treino na segunda. Vou puxar para trás, Felipe. Ah, estava, estava... É aí. Caralho. Ah, mano. Mentir, mano. O que fez não acompanhou, mano. Jogas. Caralho. Caralho. Pelo menos pareceu. Ainda te queixas? Olhou para a linha de nós. Outra. Santos. Isso é mentira, mano. Bolas em profundidade para mim não dão, mano. Não dão, mano. É, não dá, mano. Bolas em profundidade para o meu jogador, mano, não dão, mano. Nunca entra, mano. Já há pouco, mano, quando estamos a jogar, não entra uma, mano. Mano, não é isso, mano. Não entra nenhuma, mano. Foda-se, estamos a jogar ainda há pouco, mano. Foda-se, não entra para a sem profundidade para o meu jogador, mano. Não há, não existe isso. 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 Isso mesmo. Foda-se, isto não é nada, mano. Temos que irá se arrastar no triângulo, não é? Mas vai lá, mano. Seu outro, em profundidade que não entrava. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Não era, eu. Eu acho que era o Carlitos. Foi o Carlitos. Sim, estava no plato só. Ah, sim, mano. Desculpa aí. Está mal, pronto. Obrigado. Obrigado pela parte que me toca. Um outro lado, podem se encaixar? Que verdadeiro! Ele está acelerando e está pegando o seu dedo. Elia. Foda-se... Corteiro. Foda-se que a bola à frente dos pés não chuta a puta da bola, mano. Realmente, uma bola muito pobre. Bem, só ouvirem a atmosfera, Derek. Foi um jogo tão forte. Mas podem ver isso agora? Os fãs certamente estão fazendo o seu dedo. Bem, isso é uma desculpação. Eles estão tentando entrar no espaço. Bem, eles estão tentando entrar no espaço. Não podem virar uma dessas atacas em um objetivo. Desenvolvido para a área aqui. Elia. Ah, mas não sabia, mano. Não foi de propósito, mano. Nunca sabia que eu ia passar para isso, meu. Elia. Ah, mano, que do mínimo. Eu nem estou a correr, mano. Por que eu ia estar a correr? What? Ih, caramba, só o Santa Jean. Eu nem estava a correr. O que é isso, mano? Eu nem estava a perceber nada ali, mano. Ei, foda-se. Eu já faço isto automático. Nem estava a prestar atenção. Vou ser honesto. Já é a vitória. Caralho, mano. Ei, está a falar. Isso é triste, mano. Esse jogo está estranho, mano. Acho que não está. Não está, não está, não está. Não está, não está, não está. Foda-se. 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 Chaplinho. Ah, vamos. Vamos, Foda-se. Ah está, meu. Então, guarda-gut está atrás de ti, mano. O que é que você fez? Eu nem vi, mano. Eu nem vi. Mas, mas está a foda-se. Também estámos a ganhar, que só foi. Está lá o nosso guarda-gut e tudo. Olha o Deus. É Deus. Bom. E aí ele vai! Um perfeito jogo. Exatamente o que estavam procurando. Ah, então. Ficaste a olhá-las? Um gajo de metro cedo está marcando? Ah, ah. Ah, ah. Pode estar, podes continuar a sonhar. Quantos é que tens no teu carrinho? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eu lembro-me quando a gente jogava. Ah, ah, ah. Quanto gols temos? Que fria! Desde lá quantos gols tens então? E quantos jogos? Sim? Cento e sai Ai que olha os jogos que eu tenho a média defesa também Não se compara Olha este negócio Admito Admito que dói menos Então já estão a seguir o jogo Admito que dói menos Estás a dizer só é por causa dos jogados em Arnie Vais jogar o diagrama Morcão E então? Eu devo ter para ir 60% de média E então? E então para ti também mano Ah Oh fã Não dormiu? Ficou fudido a cabeça Vambora pessoal, vambora Dizemos cheats A cena é que eu Marcava bem goles e assistia E ele era Oh isto é por causa dos jogados em Arnie Morcão Ai agora já admites Agora já admites Agora já admites Morcão E as assistências Estás a ver Estás a ver oh Ivo A tal cena que eu estava a dizer Imagina tu que hoje era jogo da EFA Tínhamos menos 2 Default Isto pessoal temos que Foda-se Nefa estamos sem segundo Caralho mano, Nefa não podemos nos permitir merdas dessa Quer ver? Temos que Mano por mim também não, mas foda-se estamos sem segundo Mano panciam lá caralho Mano O problema não é os 2 minutos Foda-se mano Todas as... antes de ir em dormir Mano tá lá logo os votos mano Eu faço logo mano Falar todos os dias mano Já não falo mais mano Quem não votar não vem Falar todos os dias para quê? Para não andar para a frente? Não falo mais Isso deve ser uma fantástica Veja, obrigado A bola A bola sai naquela... A bola sai naquela coisa branca É eu mano, eu nem estava a prestar atenção Eu até pensei que o S.O.A. estava fora do jogo mano Foda-se o voto foi mano Que é isto meu Oh mano Mano Foda-se o voto foi mano Foda-se o voto foi mano Se o gajo não chega mano Era só esticar o pé mano Foda-se Este gajo matou mano O gajo entrou-me com o pé à cintura mano Oh filha da... Pobrão Foda-se 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 E com isso, o ataque desculpe. Tchiiis! Isto é entrar com o joelho à cabeça, mas não é não. Esquece. É isto? O que é isto? O que é isto? É louco, tio. Não entra nenhuma bola de profundidade para mim, mano. Não entra, mano. A próxima vai um triângulo cheio, mano. Foda-se, ridículo. É porque sou eu, mano. O meu nome, mano, é scripted essa merda, mano. Vem o meu nome em triângulos, não dá, mano. É impossível, mano. Não vai. Como é que esta a minha rolha foi isto? A balota na cabeça do gajo, mano. O que é? O que são? O que é isso? É. Fiquei com ele, sou o Elite. Fiquei com ele. Está ali o outro aqui atrás. Anda lá, meu Deus do time. Esquerda. Mano, não vou... 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 Esquerda são quantos. Já começa a entrar lá o barco. Bem... Default em... o que? Mais árbitros destes. O que quer dizer? Ai, que confusão mano! Filipe. Fiera. Filipe. 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 Sabem, não. Tão. Filipe. Vou para a linha, para trás. Gómez. Oh mania! Entra mano! Como é que uma merda destas assim? O mais engraçado é que tens dois à frente da bola e alguém consegue arranjar as passes para meter lá dentro. Para sempre proteger o seu próximo posto e ele apenas não fez isso e pagou o preço. Isso é o guarda-se dos ordens mais altos e dos ordens mais bravores também. Mas não há nada a dar abraço aqui. Esse panaleiro, cara. Olha, o gajo não está a deixar passar pirado. Ainda não fizemos um remato. Ainda não fizemos um remato. Não, isso já não é com o meio. Não, isso já não é com o meio. Só deve ser no meio combo. Não é isso que eu estou a dizer? Vamos a ver, acho que é para passar no meio combo. No meio combo. Ninguém. Antigo como um ataque. É isso que o outro lado está começando. É. Tira! O que é isso? Tomás Gil Top class defending É boa se passasse Moreno Não é? Olha mesmo É louco tio É o capitão cara O guarda-ritch E eu sou eu capitão Foda-se Ai eu sou eu capitão Eu pensava que era o Ivo Foda-se 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 Rodriga- 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 Rodrigaço X de Rodri Ok Miguel Mendes Zicret 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 Foda-se Foda-se Mano Triangle Não é passos para mim Já avisei Mano Não existe passos para mim Não, eu enganei-me e carrei nos dois botões ao mesmo tempo Ao mesmo tempo quer dizer tipo Era para fazer ameaça e enganei-me nos planos Não é passos para mim Foda-se Que torto Mano 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 Foda-se Mano 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 Canta lá um bocadinho. É porque aí, viu? Não sei o que é isso. Eu já tenho que ir a fazer de fardo a escover. Caralho! Em New York, a Amelia Rock. É, eu tenho que ir mais um cada equipe. Ai... Você é louco ou tia? Bora pessoal, bora, bora. Siga. Pessoal, se essa bola era para o Gilman, não, mano. Não, mano. Miguel, Miguel não é o teu povo. Ele deu na bola, daí. Ele deu na bola, daí. Ele deu na bola. Do outro lado mesmo. É triste, mano. Já tinha que cair, mano. Foda-se, eu devo ser preto, mano. Oh, meu Deus, mano. Vamos ver, por favor. O gajo nunca esticou o pé. Nunca esticou o pé. Agora tinha de esticar. O gajo nunca esticou o pé e agora tive de esticar. E tinha de mandar com força para a frente. Foda-se, né? Mas, não sei. Hoje ele vai ser de soja, mas se a bola passar daquela linha ali, é gol para o adversário. De maneira ridícula este jogo. Como é que estamos a levar 3, mano? Criado. Falta. Foda-se. Efeito. Aeeeee! Não pode, mano. Uh, não vai? Foda-se, você não sabe eu de primeiro mano. A raça Zé Eu tava querendo ir pra mim Fuuuude-se Então Filipe 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 Mas abaliza-te mais. Boa. Pedro só vai lá à frente, mas o Tiago... Eu vou entrar no outro lugar, mais o Vigiland. Canta lá um bocadinho. Provavelmente. Entra aí, Xolito. Ô BNC, faz aí um jogo aí só ao lado do Xolito, acho que agora. Deixa-me só aumentar o tamanho. Vigilante, entra aí. Aonde? MCD. Carlitos, vai ali a MCD. Tem um instante aceito, Felipe. Ok. Ainda não me ama, me in the low. Welcome down. Welcome down. Welcome down. Yeah. Acho que não. Não, não vale a pena dizer que é que é para o controle dos centrais. Ah, dos leitrais. Para não se armarem burros. Um... .... I'm in the end now, I'm in the end now, welcome down! 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 And we can't wait for this one to start! A justifiable cause! This should be higher than he's doubling! Yeah, thanks Derek as always! Pleasure to be here! I have to say, the atmosphere is fantastic in here! And I'm anticipating a really good game today! Hopefully, we won't be disappointed! Gil! Ferrari! Santos! Felipe! Wonderfully weighted pass! This looks threatening! Nothing positive comes of it, unfortunately! Zaccardo! Zaccardo! Welcome down! Rara, the music fell in my head! He's scared! I forgot! Welcome down! Ferrari! Santos! I'm a good one! I've got on my head! But I'm not doing anything of this man! Oh my God! I am good! I'm due! I'm going to throw the ball back! What's wrong? What are you doing? I'm doing it! I'm trying to try both of this crap! Maybe I'm doing these crap! mesmo jura puta ah E o Guilherme? O que é isso? O Guilherme Manuel? Nice! Gomes Vieira Bem, eles não puderam fazer nada com essa cross com a bola em uma posição adequada De certa posição Showing excelente visão Agora está a Atlas Tentar meter no lateral esquerdo O que foi? Mano, ele dominou todos Mano, nem digo nada Pelo menos para mim ele dominou Mano, nem sabe como Ai, Jesus É bem parecido com aquele toque com o Pogba Fizemos uma altura no United É dar remoto Ele está agora esticando-se todo A ver quem encolheu-se Eu vou lá, eu vou lá A linha É E interceptou-se Eu vou lá Eu vou lá Um 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 De calhar para a bola Outra vez Ele está Ele está em certo lugar para interceptar E intercepto-se Um 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 Há Um 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 F*** 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 ACHOO F*** É louco, Chief Obrigado Minha p*** Eu estou rovitec F*** É o meu guardo desse Filha da grande p*** O que mano? F*** Era faldeira, agora mais direto F***, não ganhas deito quando havia algo F*** F*** Ouviste Ivo? F*** Ouviste ou não? Ainda a passe, mas f*** Não ouviste ali no campo eu a falar contigo? F*** 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 Não tem nenhum remoto, aquilo era a falta F*** F*** Aquilo era a falta de olhos fechados F*** Não faz sentido nenhum Joguei bom Mas é me dedicar a p*** Quem é isso? É magro Emagreceu F*** Agora fiquei mesmo f*** F*** Que há? Não vai ficar me querer Não vai ficar me quitar 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 Mano, a culpa não foi dele F*** O que é que eu ia fazer Ali o vás levou uma besteira F*** 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 Como é que é possível? F*** 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 Eu não sei, mano É решível que a FFII vers��릴게요 rafal foram de leites os piores Nao foi a empresa, mas não foi o jogo E agora Este é, eu eijei que havia de ser Não foi, mas devia Este ano é que eles iam ter ganho a pior empresa do ano. Não, foi em 2012-2013 que eles ganharam. Também devia. Menos o 20 acho que era o que tinha menos rating o ano passado. E com razão, acho que é muito pior que o FIFA 20. F*** Isto é para o lateral, mas não para o Felipe, com esta força. F*** F*** O que é? Não achaste conseguir fazer o pau? A bola ressaltou. Não percebi nada. Acho que prestaste contra ele e a bola foi para o outro. Saber de que é que eles ganham... Neste jogo entendo dá para perceber, mano. Dereck, os visitantes dominando a posição, foi realmente impressionante. Eles realmente colocaram a pressão. Você sentiu que o seu jogo merece um gol, mas vão conseguir um? Eles precisam apenas fazer um pouco melhor. Olha o passo fraco que fiz. Uh, vamos lá. Mas deu! Um passo. Feito aqui. Um preço. Um gol. 1-0 então. Vai lá perguntar. Não, não. Não matas, Tomás. Sai, sai, sai daí. Tentei inventar, tentei inventar agora. Olha-me aquele lateral, mano. Olha-me aquele lateral, mano. Não vem dizer que meter os botes com mais inteligência, mano. Ah, isso é a todos os anos... Olha isso. Olha isso. Todos os anos dizem isso. Todos os anos dizem isso. Uma nova mecânica, uma nova coisa. Mais inteligência, mais coisa. Cada vez tão pior, mano. Parece promissível, Jaco. Eles podem ser... Não deve ser fundamental. Mas tem coisa... É copy-paste, mano. Só muda o nome dos jogadores. É copy-paste e nerf. Pior outra na vantagem para um cruiser? Coz niet, mano. Imp於ente o lado da Germany. É graçabora. É problemaam. É independente o jogo. É problema para o jogo. Ah, o tempo. É explicado para um cruiser. Já viste como é que estão os Rainbow Flicks agora, mano? O arco-íris, mano. Ah, vocês ouviram que foi para este FIFA, para este FIFA os gajos tiraram algumas celebrações por causa de... Yeah, o chiu e o caralho. O caralho é tóxico. Continua tóxico, mano. Este jogo é um jogo tóxico, mano. Se quer tirar uma merda de um jogo que ele já é para ele próprio, continua com celebrações tóxicas. E então no play 5, aquela quando marcas no último segundo que não dá para se equipar, f***-se. Os gajos ficam todos malucos a correr ali de um lado para o outro. E aí, meteres a mão no ouvido no Itoshi? E dançares ali, exatamente o pessoal. Vamos tirar o mando da galera. Os jogadores no mando da galera, se calhar. Arango. Não, ainda está. Este jogo é tóxico, é o que eu estou a dizer. Toda a gente, toda a gente está aí sim. E pedi, é, pedi. Tu marcas um golo, pedes desculpa no Itoshi, mano. F***-se. Eu digo, não sei. Eu não sei quem é que é o cabeçalho da EA, mas o gajos é burro de safar. Marcas um golo, pedes desculpa. Ah, isso não é tóxico. É o fair play. Ah, não. Alguém vai fazer aquilo por fair play no meu c***. Um tempo tempo. Um tempo tempo. Um tempo tempo. Sem fatos enxergar a linha. Só um morcões engraçado. Marcam um golo-pay aqui há dez minutos. Pausa, vai sair os estouros naquela testa. Caralho, uma hora louca abre todo o mundo. É... Vai lá, lá ganhamos um jogo. São dez e treze. Para barbari... Estava difícil, que p***a. Vamos sair? Sim. Foi preciso descer para a baliza e não fazer um c***o para ganhar. E eles só fizeram um remato e nem foi à baliza. Não, é o que eu estou dizendo. Foi preciso descer para a baliza. Para não fazer um c***o. Assim ganhamos o jogo. E agora o jogo, Thiago? Fica lá tu como capitão, que é para mandares o convite a eles ou...? Contra uma equipa da Zâmbia. Entra tudo igual. Entra tudo igual como este último jogo. Está em Reguila, amigo. Está em Reguila. Está em Reguila. Espera aí. Está bem, mas é o Reguila, mano. Desculpa lá, mas não votaste, mano. Não pode jogar hoje, mano. A regra para tudo. Não votou, não. Não votou. Não votou. Votou depois da Znove, que eu tirei a print mesmo a Znove agora. Ixi. Oh, Reguila, tu votaste depois, mano. Foi às 9. Às 9 em ponto tirei a print. Eu posso mandar... Até vou mandar a print para não haver dúvida. Pois, aí fecha... Aí é até às 8. Aqui foi às 9. Aqui foi à semana... Boa noite. Olha o Pedro Sá chegou. Aí é sem casar, mano! Foda-se! Ele tem... Ele todos os dias... E o Tomás todos os dias põe os votos, os votos... Olha o Solianxa. É assim, metes em dúvida, metes amarelo, não sei se há amarelo, se não há, se vens ou se não vens, mas tipo pões que vens. Ó pá, se avis que a última hora não consegues vir, tipo lá para as 6 horas, 7 horas não consegues vir, metes vermelho, estás a perceber? Mas já votaste, porque o caso do pessoal é o pessoal que, ai não sei se venho, se não venho. É man, vota na mesma, estás a perceber? Pá, à última hora se a coisa diz, ó pá, o pessoal peço desculpa, mas olha, não posso. Mas estás a ver, é assim, isto já não vem de agora, isto já vem de há muito tempo, e se a gente não começar a ser um bocado mais rígidos que o pessoal, pá, o pessoal está-se todos a cagar, estás a ver? E é mais pelo Tomás, porque o Tomás tem um trabalho do caralho, é essa cena das ligas, é marcar jogos, é marcar a cena dos trens para o pessoal ver o que é que um gajo pode contar, é contratos, é o caraças, é mesmo. Um gajo também tem que ter um bocadinho de... Mas atenção, eu estou a falar contigo agora, mas isto é para todos, estás a perceber? Isto é para todos, já a maioria do pessoal parece que está-se também um bocado a cagar, um dia vota, outro dia não vota, outro dia vem, outro dia não vem. Eu, por acaso, estou a marcar quem vem e quem não está a vir aos trens, estás a ver? Mas, pá, o pessoal também tem que começar a perceber que não custa nada, mano. Diz, diz. Espera aí. Pá, hoje, 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 hoje... Vai ter que servir, é pá, se um gajo não fizer, se um gajo está sempre a pôr a mão na cabeça, é fudido, porque, como é que eu te vou explicar? É aquela cena de um gajo já deixa passar desta, deixa passar desta, deixa passar desta, mas um gajo está sempre a deixar passar e o pessoal deixa abusar, estás a perceber? Não tem nada a ver em questão pessoal, tem a ver em questão mesmo do grupo, pá, o pessoal está a começar a perceber, mano, não custa nada, mano. Exatamente, tá, deixaste o outro, não me deixaste a mim, porquê, estás a perceber? É pá, e um gajo tem que começar, pá, tem que começar, mano. Se não o pessoal também está a cagar um bocadinho, há muito pessoal que... Mas também, tipo, os votos fecham às nove, sei lá, tipo, cinco minutos depois também? Sim, ô, 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 ô. O problema é que os cinco minutos, os cinco foda-se, mas olha lá, os cinco minutos depois do voto... não tem problema nenhum, evidentemente que não tem problema nenhum, o problema, sabes qual é que é? É que teve desde ontem à noite até às 9 da noite para votar, foda-se, teve muitas horas, estás a perceber? É mesmo sempre em cima da hora, estás a perceber? É fudido, é fudido, mas não é só fudido, não quer dizer que seja para o Tomás, percebes? É fudido para toda a gente, porque imagina, se todos fizerem a mesma coisa, diz... Mas o gajo já é francês... Calma, eu só tenho... O ouro, o gajo já te libertou o contrato? Para a BPA? Se não, amanhã fecha a mercado, eu vou ter que enviar contratos ao Xolito, ao ONZ e a ti, que ainda falta. Já, mano, não sei o que aconteceu, mas não sei se o Calão andou a tirar contratos, o caralho, mas fã... Admiro-te, que é para a gente ir para a BPL a jogar e não ter os contratos. Admiro-te-te, eu não admiro nada. Mano, e vocês já não sabem o que aconteceu, mano, não vale a pena contar. Agora falaste, deixe-me contar. É, não vale a pena, mano. Se não, já vão para a reunião. E aí, é, aquilo que eu contei, mano, aquilo a verão. Já vão para a reunião. Ah, eu também concordo com isso. Ei, caralho, é só quadrilheiros. Sim, diz, diz. Já tiraram? É igual, mano, já passou, já passou, está tudo com o seu controleiro. Espera aí, espera aí, deixa-me só falar. Ô, Ruguila, estás a dizer que eles já tiraram? Ah, ok, pronto, melhor ainda. Não, foi ontem, não. Já, foi quando ontem, quando tu me dissestes, não. Eu mandei-lhe a outra mesma mensagem, faz-me lá, de favor, que vai fechar as contratações. Ele disse, é pá, desculpa, mano, esqueci-me completamente, mas vou-te já fazer isso. Mas, mano, depois, entretanto, também tive umas merdas a fazer, não falei mais com ele, estás a ver? Nada, nada, nada. Ok. Bom, mas antes disso, antes disso, ô, 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 Carlitos, vai ali à defesa esquerda, por favor. Rápido, que ele já mandou o convite. Vai ali, Ruguila. Que isso seja a última vez que isto acontece, mano. Bota, entra, 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 MCD, rápido, senão o coiso vai à vida. O que se passou, podes contar, ô, Tomás? Conta tu. Conta, ô, Tom, afinal, que é melhor. Agora vamos ao jogo, vamos nos concentrar. Eu conto, eu conto, eu conto ainda. Exatamente. Se a gente ganhar os dois jogos, conta. Se ganhas só um, ô, Pacense. O que é isso? Naquele futebol que jogamos a última semana, não é? Mano, mano, olha lá, está tudo, cai, mano, não consigo. Não, não, vou fazer, também. Vou fazer, também. Tudo bom. Não, não é tudo bom, mano. Seguei. Eu vou trocar aí este carro preto, no primeiro. Eu tenho um que está bom, oh, Philips, só que eu futei o R1 e o R2. Parrei no chão. Vai sozinhos, bem. Ora. Mas tem que contar. Mano. Mas eles estão poucos, estão para ai 6. Só? Calma, calma, tranquilos, bora. Eles jogam mesmo só 6, mano? Não, não está a faltar. É porque aí é mais tarde. Eles também devem treinar das 9, às 23, mas até lá. Exatamente. Então, Thiago. Não, foi assim, não me lembrei desse filme não. Se fosse assim, podia ser assim. Ah, desculpa! Real danger. Elia. Tackling and winning the ball to boot. Mano, olhou-me esse bote lateral. Oh, está aqui atrás. Felipe. And they are on the move again. Constantly to the penalty area. Another tall problematic for the goalkeeper. Tony. Fruitful looking attack. Dangerous ball. Oh, he's missed it. Oh, goal behind Derek. And he's missed. He's missed. It's a big miss. Foda-se. O gajo passa-lhe por cima da cabeça, mas vai para os pés do outro. Good pressure to win the ball back high for the pitch. Oh, no! Oh, no! Mano, isso é um passo difícil. I think you guessed it. Oh, emma, they're down! And not cleared away properly! Well, they survived the attack. Well, listen to the Bayern fans. They know how the players are conceding again. They certainly doing their bit. Oh, run. Adorme-se, and then to the command. And a goal! And the threat of relegation continues to loom lights. Well, it's not fair. It's not fair to turn this around. It's time for heroes, Derek. Well, we can see it again here. What a lovely inviting crossing to the danger area that was. And then the sheer power of this strike. Really impressive. It's a thunderbolt. Well, it's not good now. Well, there's a ramp in the direction, Phil. Yeah, we're going in the direction right now. I don't see it right now. Well, we're going in the direction of the attack. Oh, no lock. But we're on the road. Oh, wait, regardez. O Thiago, os seus amigos estão separados por aí, meu. E tem equipamento do Bayern, lindo. Os caras chamam-se PSG e não sei o que esportes, mas tem equipamento do Bayern, lindo. Mas o Reguila há bocado não estava capa, não? É que a bola sai nessa cena branca. Não sei se alguém te diz. A bola sai ali naquele... Olha, viste agora o gajo não meteu o pé, filha da puta. Estava a dizer que a bola sai naquela risca branca. Estás atrás, ouça? Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Desculpa, desculpa, filha! Que merda! Que merda! Que merda! Tem aí, senhor! Untidy on the ball Can he finish? Could be Nicely saved A chance now With the corner Over it comes And he clears the danger Elia He's given the ball away unnecessarily Ah, foda-se Go ahead, Solito Yeah, first Look Good, 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 good Oh, man We're still in central, huh? Yeah Yeah, thanks for Yeah, I'm still in Space and time for the cross Well, the electronic board showing one additional minute Vai embora Foda-se Oh, Thiago Eu vou-te pôr ali a MCO Ficou Giovanni, tu, mas ficas para o lado da MCO Que eu pus aqui na decesa I'll-te pas No, no, I'm so sorry I'll catch up Well, no, no No, no I'm fine I'm fine I'm fine I'll-teal Pronto, já enviou os contratos. Ah, velho! Oh, Deus! Oi, o que ela está aí, hein? Que gol, legal. O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que é tudo? Mano, parece mentira aí. O que? O que? O que? O que? O que? O que? F***! F***! Agora já fez um carrinho, né? F***! Temos no meio. Ok. Temos no meio. F***! F***! Incrível! Não dá pra marcar. Não dá pra dar um momento de paz. Temos no meio de paz. Bem, você sente, Derek, com a pressão que eles colocam no time, um gol vai chegar. Eles não podem chegar muito perto de isso, não. P***! E acelera suas líneas. Ele está totalmente confuso como oponente Obrigado Impossível, não é triste Quanto perto ele quer ser para ganhar Ele está indo para o poder e pegou essas linhas Mcdonald Ah, caralho Ah, caralho Ele Não, eu estou apenas relaxando Good senhor McGregor E treinando ele para frente Able para o seu corpo em caminho Player em caminho de novo E eles continuam trabalhando, procurando para abrir Efeito desafio E o canter-ataca está no Opções disponíveis Agora sim Ele está com uma chance O gol está perdido Bom, eles podem sair agora Desculpa, Matos Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Eu estou a ver, estou a ver Estou a ver, só que o Guén estava a ir para lá Tiremos dar uma voltinha Uuuu Muito obrigado Uuuu Só vamos fazer um jogo entre eles Estou a ver Estou a ver Hoje não, amanhã é para o IPF Bom, o jogo está lá, Derek O jogo está lá O jogo está lá Segundas e quartas ainda são folga Mas dia 20 e tal deste mês Começamos a nova liga O jogo está lá O jogo está lá O jogo está lá Não tenho certeza Bem, eles têm que dar um pouco mais Os fãs estão demandando Eles poderiam se tornarem Eles poderiam se tornando Esta liga Elia E essa classe pode ser Problema Ou em um quadro Eles sabem que eles têm que ser Oportunistas Nesta fase do jogo Não, não Não, não Não, não Tem aqui Três lá atrás No centro da caixa Vamos Para o 3 a 1 Vamos Aí foda-se Olha as defesa Está aqui Meu campeão Filha de uma Ganda Calma, calma, calma Muito bom Olha no meio Ganha off-site Ganha off-site Ganha o capitão Não foda-se Ai Ai demais Foda-se Mano Que desbottes Mano Olha o segundo poste Eu estou com ele Ah? Eu sei mano, eu sei Foi por isso que eu disse Para o capitão fazer off-site trevo E é isso E é isso A relegation Estão ficando Estão ficando No jogo Vamos sair? Claro Isso é o R6 Há dois bailes E então? Vamos fazer dois minutos de pausa Puro Bom Tomás Ganhamos o jogo Fala lá aos rapazes Tchau 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 Fala E aí Tchau